Ainda desconhecido, Patrus é eleito prefeito de Belo Horizonte pelo PT, tendo o Célio de Castro do PSB como vice. Sua gestão fica marcada pela criação da Escola Plural, um dos piores modelos educacionais já criados no mundo. Patrus trai o acordo com o Célio de Castro e lança Vigílio Guimarães à Prefeitura, o homem que anos depois viria apresentar Marcos Valério a Delubio Soares, na gênese do Mensalão. O candidato Patrus não consegue nem ir ao segundo turno. Patrus revelando a sua obsessão pelo poder, bate o pé e se lança governador contra Itamar Franco do PMDB. Nem o PT fica com o Patrus. O partido apoia Itamar desde a primeira hora e Patrus perde em Minas e em Belo Horizonte. Derrotado em 98, Patrus faz beicinho, se recolhe e assiste à reeleição de Célio de Castro, tendo Fernando Pimentel como vice, azeda a relação entre os grupos de Patrus e Pimentel numa briga interminável. Nas costas de Lula, Patrus obtém mais de 500 mil votos e se elege deputado federal. Um ano depois de assumir, abandona seus eleitores e deixa o mandato para ser ministro, onde faz uma farra com jatinhos à Força Aérea. Patrus se omite do processo municipal e vê Fernando Pimentel consolidar sua liderança no PT em BH. O partido segue rachado desde então e a pancadaria entre os dois só aumenta. Patrus e o PT esquecem o passado e fazem aliança com Nilton Cardoso, com o direito a subir no palanque e pedir voto para o antigo inimigo mortal. Patrus perde com Nilton. Patrus faz birra com a aliança em torno de mais sua seda. Vaidoso, diz que não foi consultado, contraria a decisão majoritária de seu partido e fica omisso com a cidade. Apoia Leonardo Quintão por debaixo dos panos e sofre nova derrota. Saio de cabeça erguida do ministério. Após consolar Dirceu no momento de sua queda no meu salão, Patrus mostra que vale tudo mesmo pelo poder e troca o Bolsa Família pela vaga de vice de Hélio Costa na sua disputa pelo governo. Sofre uma derrota acachapante. Posteriormente, as contas da campanha de Hélio são rejeitadas. Derrotado, a exemplo de seus correligionários Palocci, Fernando Pimentel e Zé Diceu abrem uma empresa de consultoria para prestar serviços a órgãos públicos e a entidade de classe. Apesar da insistência e da expectativa, Patrus não é chamado para um cargo no primeiro escalão de Dilma. Nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Fora do governo, chama a imprensa para ver que ele está trabalhando em um modesto escritório da Escola do Legislativo. Paralelamente, dá consultoria a Fiesp e a outras instituições, aonde ganha uma boa ganha. Patrus passa a integrar o Conselho da Cidadania de BH. Faz de tudo para ser o vice de Márcio Lacerda. Após o rompimento com o PSB, torna-se candidato a prefeito de Belo Horizonte. Sob as bênçãos de Zé Diceu, imposto por Gilberto Kassab e apoiado pelo PMDB, em troca de dois ministérios, da Presidência da Câmara e do Senado. Repetindo a panceria de 2006, acolhe como vice a Luísio Vasconcelos, um grande braço direito de Nilton Cardoso. Onde essa biografia vai parar? Patrus Ananias, há 10 anos convivendo com derrotas. Há 20 anos enterrando a própria reputação.